Música Eu sou Patrícia Teixeira Santos, professora da Universidade Federal de São Paulo, sou professora de História da África, trabalhei no ensino fundamental durante 14 anos de minha vida, fui professora do ensino de alfabetização, depois do ensino fundamental ensinando história. O extermínio da população negra, especialmente a questão da juventude, se a gente parar para refletir, essa forma da juventude negra desaparecer, nos toca porque é uma crônica de uma tragédia que acontece todos os dias e que a gente ainda não deu a devida atenção. Essa juventude negra desaparece num país que descarta pessoas, num país ainda que as desigualdades são tão profundas e nesse processo das desigualdades as pessoas, os jovens e os jovens negros são descartados. Isso é uma tragédia silenciosa que ocorre nas periferias de todo o Brasil e só as lágrimas das mães é que nos fazem lembrar da dor de cada jovem que parte. Então urge o Estado brasileiro prestar atenção devida a essa tragédia cotidiana que atinge a periferia de todo o Brasil. É para além da pobreza, é para além das questões da periferia que essa juventude morre. Essa juventude morre também porque ela carrega no seu corpo e carrega nos seus traços uma história e essa história ainda é negada dentro da sociedade brasileira. Urge, portanto, cada vez mais a educação e os poderes públicos trazerem, portarem dignidade a essa juventude tão importante. O senhor acha que isso faz parte de um plano de massacre, de dominação? Eu não vejo dessa forma, não. Mas eu vejo que faz parte de um processo, de uma sociedade, de uma forma da dinâmica do capitalismo brasileiro de descartar pessoas. E nesse processo de descartar as pessoas, a juventude negra da periferia é a maior vítima. E se a gente não prestar atenção e não denunciar esse descarte de pessoas, a gente compromete o futuro de todas essas nossas lutas sociais por transformação no país. Professora, como é que a gente arma os jovens negros para essa batalha que a gente está enfrentando? É através da educação, através da política, da eleição de representantes, é através do fortalecimento dos movimentos sociais de denúncia. É de movimentos, por exemplo, como o da Fundação Steve Bico, que educa a juventude e prepara a juventude realmente para politicamente fazer a mudança. Não é usando também a arma do opressor que a gente vai fazer mudança. É ultrapassando as formas de dominação através das reivindicações políticas organizadas é que a gente se transforma. Legenda Adriana Zanotto